Breve, mas a gente deu a edificante nas nossas vidas. Algo que infelizmente tenha acontecido no nosso meio, dentro da casa do Senhor, onde é a casa de oração e de adoração. Então eu vou interpretar o Espírito Santo, amém? A palavra de Deus está sendo dirigida, e essa menina está sentindo a presença de Deus. Eu estou escutando a Tua voz, isso mesmo, minha filha, eu vou fazer muito mais contigo, eu vou te encher dos pés e da bolsa da minha presença. Eu tenho projeto na Tua vida, isso, continua a falar comigo, me adora. Mas, espera aí, jovem, ei jovem, Tu está na minha casa, jovem. Para com isso, com esse celular, Tu tem que me adorar. Eu não escutei a Tua voz, meu Deus. Eu não escutei o Teu íntimo falar comigo. Fala comigo, meu Deus. Essa é a minha casa, é a casa de oração. Você tem que deixar tudo pra lá. Eu estou aqui do Teu lado. Fala comigo. Eu quero escutar a Tua voz. Eu tenho um presente pra Ti. Fala também, jovem. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Quando não se deixa, o Espírito Santo é de você. Porque essa é a casa do Senhor. Ele quer ouvir a Tua voz. O Teu germina. Ele quer te escutar. E infelizmente muitos vêm na casa do Senhor, pastor. E ficam no celular. E ficam preocupados com muita coisa. Mas aqui Tu tem que adorar a Deus. Pra deixar Ele falar de Ti. É a casa dEle. O Senhor Jesus. A sua palavra diz que Ele chegou no templo. E fez um chicote e expulsou aqueles que estavam vendendo. Porque Ele disse. Essa é a minha casa de oração. E essa é a casa de oração. Sabe? Fala com o Senhor. Deixa eu falar contigo. Ele está do Teu lado. Fala comigo. Se entrega pra mim. Quem sabe nesse ano você fez pouco. A partir de hoje. Fala com o Senhor. Esses dias vêm adolescentes. Tocou o telefone dele. E falou assim. Irmão. Eu tenho que atender um amigo. Não, Senhor. Está na casa de Deus. Ele tem que saber que está na casa de Deus. E aqui é a oração. Que é a adoração. Ele vai ter que esperar. Essa é a casa do Senhor. Que esteja um ano diferente pra nós todos. Um ano de adoração. Ele vai ter que esperar. Não, 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 não. Seu amigo do teu lado não tem essa coragem Levanta tua mão, levanta a mão verde e sei Vamos adorá-lo Vamos adorá-lo Hoje ele tá com alto preço no sangue E merece toda a honra e toda a honra Aleluia Não esqueça do Senhor Vamos adorar o Senhor Hoje, 2014 Até o Senhor Deus abençoe Obrigado por tudo Obrigado